O Leandro vai chamar a Raquel? A Raquel? É. Claro que eu vou. Eu quero convidar aqui, eles que comandam o SBT Brasil, o Joseval que é radialista, já foi narrador esportivo, homem é fera demais. Ele é... E a Raquel que foi revelada, nosso ídolo, a Raquel que foi revelada através da internet. Vem pra cá, Raquel Xerazade e Joseval Peixoto! Tudo bem, o Joseval, tudo bem, Raquel? Bem-vindo, o Joseval me confessou que é a primeira vez que ele pisa num palco de programa, assim, de televisão, Joseval, é verdade? Rádio é estúdio, né? Rádio é estúdio. Eu fico sempre no estúdio, né? É a primeira vez, mas é bonito. É bom, né? É a primeira vez, é muito bonito, é maravilhoso. Quantos anos de rádio já, Joseval? Pode falar? Pode falar. 155. Eu comecei com 15 anos, eu estou com 73, não parece, mas eu estou com 73. Mais de meio século, isso aqui na mão. Que coisa impressionante. Gostoso, né? Bom demais. E você, Raquel? Você foi vista na internet com comentários sobre o carnaval e acabou no SBT, né? Acabei aqui, né? Eu já trabalhava no SBT lá na Paraíba, numa afiliada chamada TV Tambaú. E num dos meus comentários, eu fazia comentários, eu ancorava um programa diário, um jornalístico diário. E num dos meus comentários acabou indo para o YouTube, ganhou as redes sociais e o Silvio Santos assistiu, gostou e me contratou. Estou aqui ao lado. Você está debutando no Teleton. Debutando no Teleton, ao lado do Joseval Peixoto, meu parceiro de todos os dias, meu amigo e meu parceiro e meu colega. Você fica à vontade, então, para conversar com o pessoal. Está em casa todo o Brasil e quer te ouvir, Raquel. Olha só, gente, diariamente, todo dia, sabe? Notícias sobre corrupção chegam à nossa redação. Isso acaba minando a confiança que nós poderíamos depositar nas instituições. Isso nos deixa desconfiados. Nos faz desacreditar que algo possa funcionar corretamente. Mas, olha, nós estamos aqui para dizer a você que se há um lugar onde a sua doação será bem empregada, é na AACD. E os resultados? É isso aí. Pode confiar. Isso é um trabalho sério, gente. E os resultados, Joseval? Os resultados são visíveis, crianças sendo bem tratadas, profissionais cada vez mais especializados, aparelhos de última geração à disposição da população mais carente. Por isso é que nós estamos aqui sem nenhum constrangimento, na verdade com grande alegria na alma, pedindo a sua doação. Ligue 0500 12345 05 e doe 5 reais. É, você pode doar a partir de 5 reais, mas pode doar mais também, se quiser. Olha só, gente, ano passado, Brasil inteiro contribuiu, aderiu à nossa causa, e o Teleton arrecadou mais de 23 milhões de reais. A gente está passando dos 8 milhões, a gente tem que chegar lá. Vamos coçar o bolso, tá? Graças à sua solidariedade, nós estamos construindo uma nova unidade da AACD. E com esse dinheiro, olha só, cada parede que se ergue é mais uma esperança para centenas de famílias que sabem que em breve terão todo o conhecimento da AACD a seu dispor. Vamos conferir de perto como está a construção em Mogi das Cruzes. Incrível, incrível, muito bacana. José Paulo, eu quero agradecer a sua presença aqui, ficou feliz pisando no palco? Bonito, gostou? Bonito, gostei. Gostou? Isso pega, hein? Isso pega, hein? Você vai querer sair da pancada do jornal agora. Não, não. Eu só não quero que você vá tomar o meu programa lá. Nem domingo legal, hein? O do Celso pode levar. Não, domingo legal não, pelo amor de Deus. Deixa quieto lá. Eu prefiro assistir vocês. José Palmoni, grande abraço a todos da Rádio Jovem Pan, que eu adivino muito, fui funcionário da Rádio Jovem Pan, trabalhei lá, realizei um sonho trabalhando, abraço para o Tuta, que ganhou um prêmio maravilhoso, ao Tutinha também e a todos os funcionários da Rádio Jovem Pan que sempre colaboram com a AACD. Obrigado. Muito bom tê-la aqui. Ok. Olha só, gente, esse trabalho que vocês viram aí no VT é um trabalho lindo, mas o trabalho da AACD não é fácil. Olha só, todo mundo que trabalha lá é incansável. Você nunca vai ver um fisioterapeuta de mau humor, você nunca vai ver um voluntário resmungando, por exemplo, né, José Palmoni? Isso aí. Na AACD o compromisso com os pacientes é total. Por isso nós podemos pedir pelo menos a sua participação nesta espetacular corrente da solidariedade. Não deixe o trabalho da AACD parar. Faça uma doação. Ligue 0800-774-2011 e doe 30 reais ou mais. Muito bem, eu quero agradecer aqui. Ô, Eric, você tá aí com os blogueiros aí, com os tuiteiros, é isso? Não, eu tô aqui fazendo amizade com os blogueiros e... E tá aprendendo um pouco, você começou agora? É, eu comecei agora, sou novato, acho que vale a pena a gente fazer uma menção honrosa aqui a essa turma. Tinha alguma notícia sobre a Hebe ali? Tuiteiros aí, alguma notícia sobre a Hebe, se ela está no SBT ou não? Tem alguma notícia aí? E aí, tem? Tem alguma notícia ou não? Tem, tem. Nada por enquanto, nada por enquanto. Hã? Então, eu descobri uma coisa muito interessante aqui, que pra quem tá quebrado, de repente quer colaborar, mas não tá podendo agora, você pode entrar no Facebook e curtir a página do SBT. A cada 300 curtidas vão ser doados 30 reais pelo próprio SBT, não é isso? Então, de repente, se você tá querendo colaborar, mas não tá podendo financeiramente agora, você pode entrar na internet e colaborar curtindo, entrando na página... Dá um clique que você vai ajudar, não é verdade? No Facebook e na página do SBT no Facebook. É um clique da solidariedade. Muito bem. Quero agradecer a presença do José Val Peixoto. Obrigado, José Val. Obrigado, Raquel. Muito obrigado pela sua presença. Gente, eu queria só fazer um apelo aqui. A vontade, pela vontade. Um último apelo pro telespectador que está assistindo a gente, espetáculo aqui. Gente, termine o seu dia hoje com uma boa ação. Vamos ver se o seu apelo vai chegar a 8 e 500. Gente, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Olha, termina o teu dia com a boa ação. Faz a tua boa ação de hoje. Pega o telefone, liga pra gente. Vamos ver se o teu mundo é da Paraíba. Paraíba, por favor. Paraíba. Manos, meus conterrâneos, vamos colaborar, vamos terminar esse dia com essa meta. Nós temos muitas unidades da ACD para construir no Brasil inteiro. Então, vai lá, pega o telefone, faz o que o Celso falou. Às vezes você fica esperando que outro faça. Não espera, não. Vai você. Pega o telefone e liga pra gente. 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5, para doar 5 reais. Para doar 10 reais, 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 10. E para doar 30 reais ou mais, 0,800, 774, 2011. Pelo site também. Você pode doar, tá certo? www.teleton.org.br Vamos ajudar essa causa. Muito bem. Obrigado, José Paulo. Muito obrigado, Raquel. Eu quero agradecer também a presença do Eric.